Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje estamos aqui com ele mais uma vez, novo BMW 320i M Sport. Não sei se você se lembra, lá pelos idos de outubro ou novembro, eu mostrei o lançamento deste carro que nada mais é que um facelift na geração G20. É, que bonito que ficou, né? E ficou faltando eu contar para você as impressões ao dirigir e também bolar alguma coisa. Afinal, este aqui é o sedã prêmio mais vendido do Brasil. Só para você ter ideia, em 2022 vendeu 4.909 unidades. E o segundo colocado entre todos os sedãs, o Cruze, vendeu 8.439 unidades. Ou seja, ele vendeu pouco mais da metade do segundo mais vendido do Brasil e custando simplesmente o dobro. É, vamos descobrir o que faz dele um campeão nas garagens mais ou menos classe média alta, quase ricos, bem abastados. Eu sei o que é e vou te contar depois a vinheta. Além disso, dos meus testes também, do quanto ele anda, o quanto ele bebe e o quanto esse precinho já subiu. E também, como a BMW conseguiu criar um carro que vende mais do que seu próprio SUV de entrada. Lenda! Roda a vinheta aí! Schumacher Vettel get Kohlmarks Hockenheim Demo. Vai! Antes de começarmos a destrinchar tudo o que tem de novo na nova 320i M Sport, a versão mais completa equipada e cara com motor 2.0, é bom falar de preços. Se você se lembra bem, eu errei miseravelmente com o carro sendo vendido 100 mil reais mais caro a partir de 400 mil, quando na verdade era a partir de 300 mil, João. É, não dá para continuar tendo esses hábitos nocivos e achar que o cérebro não vai apitar, né? Mas voltando ao caso aqui, ele subiu de 348 mil reais para 356 mil reais. Ou como a própria BMW gosta de fazer, 355.950. E este aqui é exatamente o mesmo carro que estava por lá, na cor cinza skyscraper com interior vermelho do cara. É a combinação mais bonita que eu já vi! Eu adoro esse cinza e adoro interiores vermelhos, me julguem! Mas saibam que lá de onde eu venho, isso faz diferença. Ou você vai ter um preto com interior preto? Larga de ser conservador, boba! O mundo mudou! É, antigamente fumar era bonito e outras coisas eram feias. Hoje é o contrário. Bom, lembrando também que nas versões mais baratas, a GP, que custa 316 mil e a GP Sport, que custa 336 mil, ele não tem esse pacote M com detalhezinho aqui nos paralamas e também não tem um para-choque assim tão desenvolto, tão com esta verba esportiva, especialmente esses detalhes aqui em preto brilhante. A grade mudou um pouquinho, né? O duplo rim mudou um pouquinho, mas não chegou a ganhar aqueles dentões que você vê, por exemplo, no Série 4 e no M3. Faróis agora, nesta versão, são de laser. BMW? Laser? Não, João! Parecem os de laser. Olhando de longe, por causa desses detalhes azuis e por causa dessa nova assinatura, eles lembram os faróis de laser, mas não são. São de LED. E também temos grades ativas aqui, como sempre tivemos, além de o radar ali do controle de cruzeiro adaptativo, que fica aqui embaixo, em meio a esta colmeia. Olha, que desenho, não? Ei, BMW, coisa bonita. Vamos falar de medidas, vem cá. Sim, ele foi um dos primeiros sedãs considerados médios, ou sedãs clássicos de entrada para os europeus, que passou dos 4,70 metros de comprimento, ele tem 4,71 metros, ficando no meio do caminho entre o número de vagas que temos em São Paulo. Sim, o levantamento apontou que aproximadamente 55% são vagas de até 4,20 metros de comprimento, e outros 45% são de vagas com até 4,80 metros de comprimento. Ele com 4,71 só vai caber nessas vagas médias. Tem outras vagas também em até 5,20 metros, mas é um número muito pequenininho. De toda forma, ele manteve as rodas como na geração anterior. Na verdade, não é nem uma geração, porque essa plataforma CLAR, ou CLAR, continua imexível. Dizem que mexeram alguma coisinha ou outra. Mas se você andar no modelo de 2022 e no 2023, não vai encontrar assim tanta diferença. Sim, mesmo com o novo protocolo Procon VL7, que mudou algumas coisas com relação ao consumo e ao desempenho. E o carro continua com os pneus 225-40 na frente e 255-35 aqui atrás, onde está a tração. Sempre lembrando você também que, obviamente, tem disco de freio nas quatro rodas e suspensão independente aqui no eixo traseiro. Além de que a suspensão dianteira consegue apontar essa frente para tudo que é lugar. Já vamos andar. Calma, vem ver o porta-malas. Só um minuto. Aqui na traseira também tem diferença. Inclusive, sobre a 320i M Sport da geração anterior, se você bater o olho só nas lanternas e na tampa, você não vai encontrar a diferença, acabar o que vai falar assim, ó. Essa sim é uma 2023, ou é uma 2021, ou é uma 2020. Aqui você já mata a charada com esse preto brilhante, tanto nos extratores quanto aqui, nessa parte. As saídas de ar dupla estão em todas as versões. Mas uma coisa que eu queria dizer é que esse carro com uma suspensão independente atrás, mais tração traseira, vai roubar um pouquinho de espaço da parte traseira. Mesmo tendo um balanço traseiro que não é dos maiores e um balanço dianteiro bem pequeno, o porta-malas foi sacrificado especialmente aqui no Brasil. Ele que já não é muito grande na Europa, não passa aproximadamente dos 480 litros, aqui ficou com 365. Olha ela aqui! A nossa maninha de... Jornalista. Ten, 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 ten. E também porque foram obrigados a colocar um estepe. Ainda que seja aquele pneuzinho de uso temporário, ter isso pode ser que mude a concepção das pessoas com os pneus que só exige aquele reparo, compressor, aquela goma por dentro, como muitos carros premium fazem. E aí acabam caindo um pouco de descrédito com pessoas que pretendem viajar. Eu mesmo fiz uma viagem neste fim de semana, hoje é segunda-feira, eu fui no sábado e voltei no domingo para Curitiba para mostrar a nova Chevrolet Montana que estava sendo exposta por lá. Não consegui ir no voo programado para os jornalistas de plantão, então peguei o carro e fui lá para gravar no domingo. Estava com muito medo, confesso, porque esses pneus de perfil baixo deixam a gente com frio na espinha, imaginando que vai pegar uma rodovia que passam, sei lá, 780 mil caminhões por minuto. A BR-116, a Regis Bittencourt, antiga rodovia da morte. Mas hoje o asfalto da rodovia está melhor até do que o desta rua aqui, com a árvore caída ao fundo, que eu já mostro para você, e conseguir ir e voltar sem nenhum percalço. Mas se tivesse, teria o nosso pneu de bicicletinha aqui para me salvar. E esta segurança também faz com que muita gente escolha este carro, não tenha dúvida. Mesmo ele custando 356 mil reais e tendo como concorrentes uma novidade como o Mercedes-Benz C200, que tem até homenagem da Fórmula 1 nas suas rodas. Bom, tampa elétrica nesta versão e também na versão GP Sport. E também temos teto solar aqui, como temos na GP Sport, só não temos na versão GP. É, que a traseirinha também não tem nenhum desses arranjos. Agora vamos dar uma olhadinha ali na frente, mas não sem antes falar da característica coluna Hoffmeister. Um italiano fez no BMW 1500, mas ele fez com que ela ficasse fininha, fininha. E aí veio um alemão e falou assim, querido, se a gente não alargar, não vai sustentar o teto. Vamos mudar isso aí. Ele foi lá e fez isso. Ele precisou falar para o italiano pintor da Capela Sistina de que a engenharia precisava de uma coisa mais sólida. E assim se fez esta coluna desde 1961. Você que sabe fazer conta, já sabe que passou dos 60 anos que esta curva Hoffmeister foi criada. E sempre esteve no Série 3. Talvez isso também faça parte deste sucesso. Ah, se você quiser saber mais da história do Série 3, tem um vídeo no canal do BMW 320i M Sport 2022. Que lá eu conto a trajetória deste ícone da indústria mundial. Que muita gente fala que é o melhor sedã médio do mundo. Olha como a porta fecha bonito, olha. Estou fazendo isso porque eu fiz no vídeo lá também. Vamos falar de desempenho e consumo ali debaixo do capô. E é um capôzão, hein? BMW aqui sempre o mesmo esquema. Só dá uma e dá duas na sequência que abre. E não tem travinha aqui embaixo. Agora que rufem os tambores, maestro Jumzinho. Sindicato da Banta Acústica está maluco! E eles vão dizer ainda que a BMW não sabe fazer carro por causa disso. Bom, molinhas a gasa ali para sustentar o capô estão. E como diria meu amigo Monjove, geralmente é para carros que ficam muito tempo com o capô aberto. Brincadeira, a BMW quase não quebra. Depois que eu nunca eu fico em silêncio. Voltando à vaca quente, temos aqui o famoso 2.0 turbo B48 com turbina de duplo fluxo que gera 184 cavalos. E nada mais, nada menos do que 30,6 kgfm de torque a apenas 1350 RPM. Vou te falar, ele é bem bom, viu? Ele é bom tanto na saída quanto nas retomadas. Mas eu consegui números piores do que da geração passada com este modelo que está aqui. Talvez ele esteja pouco rodado, não sei. Ou também, talvez, em outubro estava mais frio do que este fevereiro. E parece que me trouxe até Dakar, no Senegal. De toda forma, ele fez de 0 a 100, segundo o meu equipamento Vivox, em 7,5 segundos. Acho que o outro tinha feito 7,4. E o consumo na cidade foi de 9,8 km por litro de gasolina. Lembrando que ele é flex e feito no Brasil, com peças que passam pelo crivo da Alemanha. Vai vendo. E na estrada, eu cheguei a fazer 14,7 km por litro com ar-condicionado ligado na função Comfort, não na Eco Pro. E com média de 91 km por hora, que é mais ou menos o que você vai andar no gigantesco Brasil. Não posso fazer a média só de Castelo Branco ou só de Bandeirantes, né? Que são vias que chegam aos 120 km por hora, que não é uma realidade assim tão realidade no Brasil. Bom, tendo isto posto, vamos agora direto para La Prova de Manejo. É aí que ele vai se tornar, na boca de muitos, o melhor sedã médio do mundo. Eu rodei mil quilômetros. Vamos ver. O que a gente achou? Ah, banco traseiro. Não mudou nada desde o último teste que a gente fez. E não vem me pressionar, não. Tá? Se inscreve no canal primeiro, depois você me cobra alguma coisa. Tá bom, eu vou mostrar. Opa! Já deixei o arzinho ligado para mostrar para você como é que funciona a terceira zona aqui atrás. E também para diminuir o calor que tanto nos apega e nos abala. Bom, acabamento perfeito. E eu adoro interiores desta cor. Aqui, um grená. Um cor de... naqueles dias, meninas. Eu também gosto de caramelo e conhaque. Hoje chamam de... e também de café. Chamam de moca. Moca. Sei lá. Bom, um carro com suspensão independente atrás e tração traseira não ia oferecer o melhor espaço do mundo aqui atrás. Mesmo com 2,85 metros de entre-eixos. Mas, se você for um ser humano mais ou menos normal, não comer este animal de grande porte de mais de 1,90 metros em contáveis quilos, você vai se dar bem. Aí você vai, posiciona o banco para você e senta atrás de você mesmo para você ver o quanto o carro é espaçoso. Repetindo, 2,85 metros de entre-eixos. Não é para menos. Apesar de que tem uma construção diferente, né? Você vai sentado para trás da metade do carro. A frente está bem lá na frente, o eixo dianteiro. E o eixo traseiro está quase aqui, onde eu estou sentado em cima. Então, é um jeito diferente. Com tração traseira, essa combinação fica maravilhosa. Maravilhosos também são estes bancos dianteiros. Mas, na minha concepção, eles estão defasados com relação ao do Mercedes. É, se o Mercedes tem um negócio que me impressionou, foi o banco dianteiro. Tanto do passageiro quanto do motorista. Mas, em acabamento, não dá para reclamar de nada, hein? Que coisa fina. E aqui, como eu te disse, terceira zona do ar-condicionado. Você regula a temperatura. Regula para onde você quer que vá. E regula também. Você quer deixar no automático aqui, até ele chegar na temperatura desejada. Aqui, duas saídinhas USB do tipo C. E aqui, o imenso túnel central. Deve ter uns 25 centímetros de altura. 25 centímetros, como você bem sabe, não é pouco. Acabamento também primoroso, hein? Primoroso mesmo. Vou mostrar aqui. No detalhe para você. Tem luzes inteligentes aqui. Ela está piscando em vermelho. Eu não sei se você consegue ver. Mas, é porque eu abri a porta traseira e estou com o carro ligado. Então, ele fica dando um alerta aqui. E as costuras maravilhosamente bem feitas. Aqui, um soft touch bem interessante. E o som da Harman Kardon. Oh, meu Deus. Olha as borrachas, olha. Olha o naipe do negócio. É muito bom, velho. É muito bom. Nível de construção do mais elevado. Batidinha da porta. E aí, eu cometi uma blasfêmia de dizer que o Commander é o carro nacional mais inovador. Mais bem construído do Brasil. Não, não. É esse aqui. Mas aqui, esse aqui. Apesar de ser construído. Na verdade, ele é amarrado e pintado aqui. A maioria das partes e tal. São componentes que tentam localizar aqui. Mas que passam pelo crivo europeu. Então, muita coisa ainda vem de lá. Na verdade, é essa. Mas, tecnicamente, é fabricado no Brasil. Porque, como eu disse. Amarração de peças e pintura. E colocação, instalação. Enfim, é tudo feito aqui. Eu não sei qual que é o percentual. Eu me lembro, mal e porcamente, na época do Inovaralto, tinha que ter 65% de peças localizadas aqui. Preciso estudar isso do Rota 2030. Mas não deve ter mudado tanto. E ele é feito lá na fábrica de Araquari. Daí. Santa Catarina, daí. Não chame os manezinhos da ilha de Barriga Verde. E nem o pessoal do interior de Gaúcho. Ficam bravos daí. Me lembro muito bem dos meus réveillons em Bombinhas. Mas, estávamos lá, eu e Célio, com as meninas daí. Célio estava acostumado a usar uma dudalina verde, meio desbotado. Célio era gordinho demais para andar naquela balbúrdia. Mas, tinha lábia. Célio se dava bem daí. Grandes momentos de uma vida da juventude. Bombinhas, mariscal, guarda do imbaú daí. Ei, tempos bons. É bem, ônus quentes. Ai, saudade do Rio da Madre. Vamos lá para frente. Opa, vamos lá na frente e vamos ver o que tem de mais. Opa, o sotaque não sai mais, igual meu pé aqui de baixo. Opa, você não imagina a diferença que faz uma boa posição de dirigir quando você encara milhares de quilômetros. Milhares não, centenas. Que nem eu fiz na minha epopeia de chegar da Argentina no evento do Virtus, subir num carro no outro dia e ir direto para Curitiba. Fui com este carro, andei na Montana e voltei com este carro e dei mais umas voltas na cidade para fazer o consumo. Enfim, foram 984 quilômetros, mais ou menos. Mais ou menos não, o que marcou aqui. Mil quilômetros, vai? Não, 16 quilômetros faz diferença. Pergunte a um carteiro se 16 quilômetros não faz diferença. Mas enfim, o que temos aqui é um sistema de... Ele infla as bordas aqui por botões aqui do lado. Deixa eu mostrar para você aqui. Deixa eu abrir essa porta. Esse botão redondo você consegue inflar as laterais por esse aqui de cima. Por esse aqui você tem o massageador e aqui os sistemas para você mover o banco, né? Não consegue, né? Bem interessante. Tem uma soleirinha M aqui também, ó. E começou uma garoinha. Ah, meu Deus do céu! Não é possível. É chuva direto. Quem me acompanha no Instagram viu o quanto de chuva eu peguei. Falando em chuva, um sistema interessante aqui nesse carro é que quando você vai jogar água no vidro, a água sai do meio da palheta, ó. E só quando ela está para cima, na vertical. Não tem aqueles grucutus. Interessante, né? Bom, posição de dirigir excelente. O pedal, para quem é muito grande igual eu, quem passou na fila do tamanho nove vezes, depois de três, quatro horas você vai sentir um pouquinho do calcureirar porque seu pé fica assim para acelerar. Não fica reto assim, né? Então você dirige um pouco com a perna um pouco mais aberta e o console vai até ali, ó. Vou te mostrar. O console central aqui por baixo ele faz uma curva, ó. Está vendo? Então você tem que dirigir assim, ó. E aí essa parte do calcanhar fica muito tempo apoiada e pode ser que doa. E o meu doeu menos porque eu uso esses tênis que parece tamanco que eu tive em Facite Plantar. Vou mostrar para você. E eu preciso usar tênis com solas bem macias, como se fosse só a sola fosse um crocs. Aí então eu não sofri tanto. Mas quando eu cheguei em casa estava um pouquinho dolorido sim. Teto solar a partir da versão GP Sport. É um belo teto, tá? Abre bastante. E abri aqui, mas não deu. E aqui umas diferenças bem cabais de acabamento, né? Em comparação com o que tínhamos antes. Aqui, ó. Esse é um alumínio com uma anodização. Aqui também. E aqui também. E perdemos o joystick e ganhamos o quê? Um botãozinho. Neiva do céu. Aqui você desliga o controle de tração e estabilidade. Controle de estabilidade. Aqui você desliga o... Desacionamento. Para ligar e desligar o carro. Sport. Vamos clicar aqui, ó. Já muda o painel. Sport individual. Comfort. Já muda de novo o painel também. E aqui temos uma bela paisagem. Justo e equilibrado. E aqui temos o Eco Pro. Eco Pro. Uma coisa mais natureza. Bacana, né? Gostei. Aliás, essa central multimídia. Aliás, este painel, muita gente meteu o pau. Porque vocês são tradicionalistíssimos da BMW. Entusiastas tradicionais demais. Para aceitarem esta bela tela curva egressa dos modelos elétricos. Na verdade, do ix. O primeiro carro apareceu nesse canal aqui. Foi o ix50i. E simplesmente estonteante quando você entra. Ah, João, mas imitaram a Mercedes. Não, diferente. Diferente. Diferentinho. Diferentinho, né? A Mercedes você vê uma coisa mais tela multimídia mesmo. Aqui tem jeito de monitor. Tem percepção de monitor, né? É mais, eu acho, né? Mais legal. Bom, volantinho com paddle shifter. Paddle shifters parece sentimental, mas não. São de plástico. E ele perdeu uma coisa que eu valorizo. Ar-condicionado só na tela, queridão. Só na tela. Só no nosso. Só na tela. Muito legal, muito fácil de mexer, né? De embaçador e tal. Aqui você pode sincronizar as temperaturas. E se você colocar aqui, pode colocar 19 pra cá. Diferente. E se você sincroniza, todo mundo fica seguindo o mestre aqui. Bom. Diversas funções. Vou botar aqui. Aqui você tem os widgets. Situação do trânsito, pré-visualização da rota. Barueri sudeste levemente nublado. Aqui estamos meio sem internet, por isso que está ruim aqui. Aqui o meu último percurso. Que eu vim num trânsito infernal. E subindo a serra de maneira pouco cristã. Mapa de circulação, telefone. Aqui também tem um olá, BMW. Será que está militado? Olá, BMW. Olá, BMW. Olá. Como posso ajudar? Ah, tem aquela piadinha, né? Ejetar o banco do passageiro. Por favor, pense mais uma vez. Ejetar o banco do passageiro. Tente mais uma vez ou diga a vida. Deixa eu falar. Tem uma piadinha que ela fazia 3, 2, 1... Para usar essa função, preciso de uma conexão com o dispositivo Bluetooth. Tá. Deixa eu falar. Por favor, continue com o controle manual. Beleza. Bom, então ficamos assim. Se você quiser saber mais de como funcionam essas duas telas, na verdade, mais a multimídia, você volta alguns vídeos e veja na reportagem de lançamento, onde eu erro os preços miseravelmente. E lá eu explico com um pouco mais de detalhes como funciona essa tela. Porque nós estamos aqui para mostrar como esse carro anda e é isso que nós vamos fazer. Vamos para a estrada. Bom, já estamos aqui na estrada como estive nos últimos 900 quilômetros. Cintinho de segurança, porque cinto de segurança sim salva vidas. Temos aqui também carregador de celular por indução. E temos nada mais, nada menos do que 1.460 quilos de peso. E é um carro que acelera de 0 a 100 na casa dos 7 segundos baixo. Isso só me leva a que a tecnologia da BMW é realmente fora do sério, fora do normal, fora do comum. Porque você tem que comparar. Por exemplo, Jeep Renegade, 185 cavalos, pesa menos do que esses 1.460 quilos. 185 cavalos, 1 cavalo a mais, mas tem 3 quilos de torque. Não, mas é isso mesmo. 30,6 contra 27,5. É isso. 3,1 quilograma força-métro de torque a menos. E não é tão rápido. Na verdade, leva 2 segundos, do 0 a 100, desse carro aqui um pouco mais de 2 segundos. Ou não? É, não, fez 8,5, né? Enfim, é mais lento. Tudo bem, a aerodinâmica pode influenciar, a tração traseira também. Apesar de que a física nos explica que puxar é mais fácil do que empurrar. No entanto, de toda forma, Eu não sei se a BMW está escondendo alguma coisa com esses números de potência e de torque. Certo? Seria passando um dinamômetro isso aqui. Porque, sinceramente, parece que tem mais. Parece que tem muito mais. E o mais impressionante de tudo é o quanto ele se desenvolve bem Quando você está numa velocidade já um pouco mais alta. Tipo, de 90, 100, para 120, 130, é muito rápido como ele ganha velocidade. Você consegue manter uma velocidade de cruzeiro acima, obviamente, do que é permitido nas vias. Mas acima do que você entende que está forçando um carro que tem uma potência parecida com essa. Por exemplo, numa pista de teste, você consegue manter, numa pista circular, Você consegue manter esse carro a 150, 160 km por hora, ronronando a 3.000 giros. Isso também é fruto desse excelente câmbio de oito marchas, Com escalonamento com a oitava marcha em overdrive. E o escalonamento bem tranquilo, bem sutil, até você chegar lá. Obviamente, em modo confort. No modo esporte, você vai sentir uns tranquinhos a cada troca de marcha. Outra coisa bem interessante, é que mesmo que ele esteja ligado com esse cinturão de assistências ao volante, Ele não fica enchendo o seu saco, caso você precise passar uma faixa ali sem dar a seta. Isso também é uma questão de segurança. Ele está ligado aqui, eu vou para outra faixa sem dar a seta. Ele dá só um toquinho no meu volante. Obviamente, você pode fazer uma intervenção melhor programando aqui pela central multimídia, Pelo sistema da BMW, né? Se não me engano, é a oitava geração desse sistema. E é bem avançada mesmo. Assim como é avançado também os sistemas de monitoramento de faixa, quando você deixa ligado. E também o Active Cruise Control. E também a frenagem e o alerta de frenagem de emergência. Você sabe que em uma estrada, você vai ter várias situações dessas. Principalmente na Rede Bittencourt, onde a seta do caminhão não é uma seta. É um foda-se, estou entrando. É geralmente isso que acontece. Eu adoro os caminhoneiros, tem vários caminhoneiros que me seguem, mas depois de uma viagem dessa, uns 10% deles te dão uma raiva. Mas você fala, porra, cadê aquele espírito do menor proteger ou melhor? Do maior proteger ou menor? Niente. Nada. Badalhoca. Eles não estão muito aí. Não podem perder velocidade na subida. Eu entendo tudo. Caminhão carregado, etc, etc, etc. Mas, vendo que você vem numa velocidade da via ali de 100, 110, eles estando a 70, precisando ultrapassar. Porque tem um outro caminhão a 65, eles jogam na esquerda indiscriminadamente. São duas faixas, passam e ficam naquele rachinha 70, 65 por hora. É bem difícil. E por essas e outras, por isso ter acontecido diversas vezes na estrada, o assistente de frenagem de emergência e a frenagem de emergência estão sempre muito ativas aqui. É outro fato que você deve entender como preponderante quando você tem um carro premium. Eu não uso muito, não uso praticamente nada dessas assistências. Mas, essas de segurança são mais do que bem-vindas. Especialmente quando, por exemplo, a gente está com uma pista assim, escorregadia, muita gente indo para lá e para cá. E você sabe que o QI das pessoas diminui pelo menos 30% quando começa a chover, dada a velocidade que elas andam na via. Outra coisa importante que eu tenho que contar para você é sobre o conforto a bordo. Você pegar uma estrada de concreto, você vai sentir sim um pouco mais de body balance, por assim dizer. O carro chacoalha um pouco mais e você sente um pouco isso. A eletrônica não é capaz de tirar isso porque, na verdade, o que a gente tem aqui com pneus de perfil mais baixo e uma suspensão tão boa quanto essa e uma direção tão precisa, é uma coisa mais sólida. Qualquer buraco você vai sentir. Sim, e fuja deles. Porque os pneus são de perfil muito baixo. Eu, por glória, pai, Joshua, eu não furei nenhum pneu desta vez. Mas, por exemplo, com pneus de perfil até um pouco mais alto como o do Audi A3, eu acabei perdendo um pneu dianteiro dessas vicinais de estradas aí. E aqui na marginal, por exemplo, que nem a gente está agora, esses trechos das locais também têm bastante buraco. Ou seja, não hesite de fugir deles. Tanto para você não sentir que está maculando o seu carro novo, quanto para você preservar o sistema de rodagem. Outra coisa bem importante. Visibilidade traseira. Esse encosto de cabeça atrapalha um pouco, como eu disse lá atrás. Visibilidade lateral. Perfeita. E o mais legal. Conforto de quase com as pernas esticadas e o banco bem perto do assoalho aqui. Você ainda consegue olhar a dianteira, você não está tão afundada no banco. Você pode, obviamente, regular para a sua altura. Mas essa sensação a bordo aqui faz com que, quando você encara uns trechos de serra, curvas e tal, você sinta mesmo que você está num carro superior a outros sedãs que você já andou. E essa é a sensação. Por isso, ele é o mais vendido, provavelmente, porque quem tem um entra em outro. Mesmo sendo um Mercedes, que também é muito bom, mais espalhafatoso e tal, mas também é muito bom de dinâmica. Alguém entra nesse carro, dirige e sente que tem uma sensação de qualidade superior, tanto na dinâmica quanto no ride, no ruído. E mesmo ele sofrendo um pouquinho com buracos. Um pouquinho mais do que o Mercedes C, tanto o 200 quanto o 300. Mas o 300 é um concorrente do 330e, não desse carro. Se esse aqui é o melhor sedã do mundo, sedã médio, né? Desses médio, médio-grandes, pode incluir A4, os Volvo. Volvo não é mais oferecido aqui. Mas, enfim, uma infinidade de carros dessa categoria, Canary, Accord, que são até um pouquinho maiores, mas em preço batem junto com ele. Volkswagen Passat, que não vende mais aqui, mas mundialmente também é muito reconhecido e vende em muitos lugares do mundo e vende muito bem. Aliás, olha a geração anterior ali. Já era legal, né? Ali já era o melhor do mundo. Com essa plataforma CLAR, claro, que usa até no X7, é difícil bater. A plataforma sobra demais para esse carro. Por isso ele é usado também, até no M3, que tem 500 cavalos. De qualquer forma, temos que voltar lá para a parte seca da cidade e contar para você como que a gente chega numa conclusão de que esse aqui é o melhor sedã para você. Eu já ia falar SUV. Ele vende mais que o X1. Será que vai chegar o X1 novo agora em março? Contar para você qual seria a minha escolha e além de todos esses motivos que eu já elenquei, por que seria o Série 3? Ou não seria? Mas curva demais. Anda bem. É econômico. O que mais que eu vou querer, caceta? Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, está aqui a melhor forma de você aliar esportividade, baixo consumo, equipamentos, refinamento, uma imagem de que venceu na vida e também uma dirigibilidade que você só vai encontrar em esportivos de verdade que vão te dar problemas de verdade. Mais do que só raspar em valetas e cortar pneus nas ruas. Apesar que aqui também pode acontecer. Mas, sem o inconveniente de pagar mais de 500 mil reais num carro que, se você puser tudo na ponta do lápis, não vai valer mais a pena do que um BMW Série 3. com 4.909 unidades vendidas no ano passado, ele simplesmente vendeu cinco vezes mais que o Mercedes-Benz da classe C. E sendo o concorrente do C200, não dá nem para começar a conversa. Que foram 4.909 só do 320. Enquanto toda a linha classe C vendeu menos de 1.400 carros. É, se fosse para escolher um, ficaria com você. Este é mais um caso em que a voz do povo é a voz de Deus. E com esta... Falar em Deus e falar em bumba? E com esta pomba da paz? Se não gostou da comida, devolve. Ô, louco, meu! O que é isso? Nós ficamos por aqui. Siga-nos nas redes sociais. O meu Instagram é arroba janaclésio. O Instagram do canal é arroba roda tv. Para dúvidas mais profundas, parcerias e doações, mande e-mail para o programa roda arroba gmail.com. Tá certo? É, meu amigo, foi corrido. E voltar de Curitiba e ainda vim gravar. Devo devolver na segunda-feira porque esse carro está mais concorrido do que ele já propriamente é. E você pode procurar aí. Tem gente na fila de espera pra cacete por esse carro. Mesmo sabendo que não tem uma mudança assim tão característica tão marcante a não ser o nosso glorioso câmbio Neiva do Céu. Só tem o sinarzinho. Até a próxima. Ele foi lá e fez. E tá chegando alguém pra me atrapalhar aqui. Quer passar? Não? Via. Não... Não vi não. Aqui não. Não passou aqui não. Eu tô há meia hora aqui. Caiu? Não dá pra passar não. Só por fora. Já. Debaixo já. Desculpa aí o transtorno. Te falar, hein? Não é o guardinho e é a natureza. Tem que fazer as coisas com as próprias mãos, hein? É, se for, a gente pode fazer tudo aqui nessas horas. Vamos lá. Não dá pra ligar pra perfeito também. Um pouco pesado. Não tomei café da manhã direito. Não dá pra ligar. Não dá pra ligar. Não dá pra ligar. Obrigado.